De volta com o nosso programa de hoje, muita coisa pra gente conversar, vamos correr contra o tempo hoje, né, Vonuvio? Vamos trazer aqui, Carol, uma visita que aconteceu hoje aqui na sede do Grupo TCM. O novo superintendente do BNB do Rio Grande do Norte, o Banco do Nordeste, tomou posse e fez aqui uma visita a Mossoró nesta quinta. Ele falou sobre os investimentos do banco para a região e sobre a ampliação das linhas de crédito. Geová Lins assume a superintendência do Banco do Nordeste depois de experiência como gerente, inclusive com duas passagens pela agência de Mossoró do BNB. Funcionário de carreira, Geová fala sobre as prioridades do BNB do Estado na sua gestão. Então, o Rio Grande do Norte, ele todo ano, ele faz o seu planejamento, discute a nível de Sudene e vai colocar no orçamento do banco. Cada município discute também suas prioridades e leva para o comitê estadual. Então, há toda uma organicidade de concessão de crédito dentro das prioridades de cada município. A gente vai seguir essa linha mestra do banco. O Banco do Nordeste, ele trabalha nos vários segmentos que promovem a riqueza da região. O Mossoró tem as suas atividades específicas. O Rio Grande do Norte tem a infraestrutura que a gente não pode deixar de lado, principalmente a matriz energética do país. A gente tem o trabalho junto ao mini pequeno produtor rural. Tem o trabalho diante do microprodutor urbano. Temos a linha de agroamigo, a linha de credo amigo. Trabalhamos dentro de encarteiramento de clientes. Nós temos os perfis de micro, pequeno, médio e grandes empresas. E cada um como gerente. Então, todo o planejamento traçado para cada um dos municípios vai ser cumprido dentro do orçamento do banco. O superintendente falou que o banco vive um período de estabilidade econômica após vivenciar a crise acentuada pela pandemia. A agência de Mossoró, inclusive, passou por três anos de inadimplência. E agora está ampliando a capacidade de investimento para várias cadeias produtivas do Estado. Você falou da importância do Banco do Nordeste como um banco de fomento das cadeias produtivas aqui da região. E falou também da questão das energias renováveis. A gente sabe que é uma área que tem crescido o Rio Grande do Norte, tem um grande potencial, tem se desenvolvido. E o banco tem atuado? Tem linhas específicas para essa área? Tem. O banco hoje entrou também na geração de energia limpa nas residências. O banco financia, através do FNESOL, as residências para que o cidadão tenha uma energia a um preço baixo no longo prazo. Então, a dívida dele é calculada de acordo com o consumo de energia. Tem esse para o pequenininho, tem para o médio e para o grande. E lembrando que o Banco do Nordeste, ele destina só parte do orçamento do FNES para a infraestrutura. No momento que a nação estava com problema hídrico de geração de energia, o Rio Grande do Norte supriu, através do operador nacional, a necessidade de energia do país. Então, é uma questão estratégica para o Nordeste. Tem as suas potencialidades, tem os espaços de geração de energia, a possibilidade de se gerar energia, a gente tem que ocupar isso. Fica aí, então, esse registro. A gente já vai seguindo com a nossa entrevista com o doutor Marcos Araújo. Estamos falando sobre o PL das fake news. Então, fica aqui com a gente e manda também sua questão. Eu acho que uma das coisas, doutor Marcos, que... Aliás, uma das coisas não. A coisa que traz o maior debate, a maior polêmica no âmbito político é essa divergência sobre o que seria ilícito, o que não seria ilícito, liberdade de expressão, censura. E aí existe realmente uma subjetividade muito grande nos conceitos do que seria ilícito, do que não seria. Qual a opinião do senhor sobre isso e como regular? Pois é, inclusive a lei trata sobre conteúdo autêntico e conteúdo inautêntico. Então, imagine como é que nós vamos aferir a autenticidade de um conteúdo à inautenticidade. Só se produz muito isso em campanhas eleitorais. Por isso se chama o PL das fake news, que quando se produz mais fake news, são nos períodos eleitorais. Mas, no geral, a gente produz fake news. A indústria alimentícia produz fake news de concorrentes. Para dizer, por exemplo, que um leite foi encontrado com determinada... Com um componente inadequado. A indústria química produz isso quando diz que determinado shampoo provoca queda. Mas a gente só foca no eleitoral. O país está tão polarizado do ponto de vista ainda das eleições pretertas, de esquerda e direita, etc., que acha que o PL vai regular isso. Não vai regular também o que é propaganda dissimulada, o que não é. Por exemplo, o Google não é empresa de comunicação. E ela está no Brasil e ela é quem vende mais anúncios. Como é que uma empresa que é um provedor de internet e de informação, ela é a maior vendedora de anúncios? O faturamento do Google é bilionário em anúncios. Hoje não é interessante contratar a TCM para veicular uma propaganda. Eu digo do ponto de vista local. O Google publica para o mundo inteiro. É melhor pagar o Google. Então, nós temos propaganda patrocinada de escritórios de advocacia, de escritórios de contabilidade, de lojas de roupa, de vestuários, de bancos em suma, de todos os serviços. E isso não é transparente. Deveria ser lá. Link patrocinado. Se você fizer uma consulta sobre determinadas coisas, banca de revista em Monsoroz. Não sei o que pode ser que tenha uma banca de revista que patrocine. Vocês imaginam que recentemente nós pegamos, eu acho que uma reportagem final de semana passada, que uma empresa, uns cearenses ali, inteligentinhos, criaram links patrocinados no Google para direcionar as pessoas para falsos sites governamentais e onde as pessoas pagaram taxa. Então, estava lá, se você pudesse, governo do Amazonas, tinha um site falso no Google e era um link patrocinado. Será que o Google não tinha conhecimento de que um particular estava propagando, estava pagando uma propaganda de um site do governo do Amazonas, que não era o governo do Amazonas? Então, falta essa transparência. É isso que essa lei da responsabilidade quer pegar os grandes provedores. Tem a questão do marco civil da internet, regula ali o usuário. Sim. A figura da pessoa que vai lá no computador e digita. E este projeto de lei, ele busca atingir justamente quem está dando ali a hospedagem desse material. E se esse material hospedado não é transparente ou é dificultado, por exemplo, uma investigação, hoje em dia é assim, é uma luta maior do mundo para atingir e chegar a buscar informações com essas empresas. O senhor acha que isso, de fato, vai resolver essa questão? Eu acredito que não. Olha, vocês imaginem uma coisa. Eu sou pesquisador sobre liberdade de expressão. Eu fiz mestrado sobre isso em 2007. Minha dissertação é antiga. Então, eu acompanho sobre a lei de imprensa 5.250, desde quando foi declarada inconstitucional e tudo mais. E uma das coisas que me preocupava é que na lei de imprensa antiga e saudosa memória, que era inconstitucional em alguns aspectos, tinha a possibilidade de você entrar com a ação contra o jornal para suprimir a matéria. Ok, a lei foi declarada inconstitucional, não tem mais essa possibilidade. Só dizia assim, que em nome da liberdade de expressão o que vai ficar é a possibilidade de reparar o dano. Ok, para um jornal impresso era ótimo, mas imagina uma postagem que você faz hoje e pode retirar daqui a 15 minutos. Vai ficar apenas o print. Alguém vai lá poder printar e dizer, olha, isso foi publicado. Depois, quem publicou diz, olha, você não tem autenticidade dessa publicidade. Quem for nessa autenticidade? O provedor. Você entendeu? Quem colocou lá? Você colocou, fez o input, mas quem colocou na rede foi o provedor. E para você solicitar essa autenticidade, no processo judicial, leva anos. Então, o que é que essa lei tenta regular agora? É para dizer, olha, colocaram uma matéria difamatória sobre Carol, o juiz pode conceder duas horas para o Google tirar. Mas antes, não, você tinha que, numa medida administrativa, fazer uma postagem, uma reclamação para o Google, para o Google entender no seu conselho subjetivo se aquilo era danoso ou não, ofendia as políticas internas. E aí, interessante, nós não temos uma regulação estatal, nós temos política interna. Ou seja, aquilo que eu concebo que pode ser ofensivo ou não. Não sei se vocês sabem, o Facebook desabilitou mais de 600 contas de pessoas que eram favoráveis ao PL das fake news, ou o PL 2630. Entraram com ofensivo. Então, desabilitou. Qual a política interna dela? Ou vocês pensam comigo, ou então vocês não façam aqui textos contra, a favor do PL. Doutor Marques, por outro lado, quem é contra o PL, já diz o oposto. Se falar contra o governo, vai ser punido. É o PL da censura mesmo? Eu não vejo assim, eu não vejo assim. Em verdade, como no Brasil, eu só me preocupo com uma coisa. No Brasil, há um fenômeno muito patente chamado insegurança jurídica. Nós vivemos numa juristocracia, e vou dar um exemplo prático. O Supremo Tribunal Federal decidiu no governo Bolsonaro. E aí nós temos um Supremo que decide de conformidade com governos. Isso é muito grave. O Supremo Tribunal Federal disse que a reforma trabalhista era constitucional. Ok, está abolido o imposto sindical. Não tem mais contribuição sindical. Os sindicatos caíram, não tinha arrecadação, porque era facultativo. Vejam, uma lei foi declarada constitucional, etc. Se puxou uma discussão agora, deu a matéria já julgada, e o Supremo está desde dizendo, ou fazendo o que disse, dizendo que o imposto sindical, mesmo que o empregado não queira a contribuição sindical, é obrigatória. Mudou o governo, muda a forma de enxergar a Constituição. Você muda o foco, ou nós temos monóculos constitucionais, que o Supremo decide, assim, ao sabor do governo, ao sabor de cada governo. Então, nós tínhamos o Supremo que estava conservador, um pouco conservador, no governo Bolsonaro. Nós temos um Supremo agora que está vanguardista, em tese, mas sindicalista, no governo Lula. Então, esse afinamento, essa interferência de um poder sobre outro, isso quebra muito aquilo que a República, no artigo 18 da Constituição, diz. Que a República é a união, os poderes independentes entre si, é formado pela união indissolúvel dos estados e municípios, e de poderes independentes. Não há. Não há. Há uma atrofia do poder legislativo evidente, quer dizer, o PL da Sec News, Alexandre Moraes, deu uma canetada, mandou abrir inquérito policial federal contra as big techs, etc. Porque, para nós, é uma forma de assodamento ao Congresso Nacional. Porque, peraí, peraí, a decisão congressual, quem tem que legislar, é o Congresso. Mas o Supremo ajuda, o Congresso apressiona, nesses casos, na anomia legislativa. O PL das fake news, então, o projeto caso aprovado, retira dessa canetada jurídica toda essa questão e coloca para o órgão regulador, é isso? Se for criado um órgão regulador. Porque a discussão hoje é se a Anatel pode ser autoridade reguladora ou se criaria um outro órgão com cargos comissionados, com nova estrutura, como foi feito com a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, são 600 novos cargos comissionados na estrutura do governo, na burocracia estatal. Então, a discussão é essa. Não é que eu entendo que não precisa do sancionamento. A Anatel já existe, é só abranger os serviços digitais. Nós já temos os serviços de telefonia, os serviços de transmissão de dados, a Anatel trabalha com transmissão de dados. Afinal de contas, a telefonia é uma transmissão de dados. Transmissão de dados analógicos ainda, mas também nos celulares são digitais. Então, só tinha que dizer serviços digitais. Incluiria, de certeza, nas suas abrangências fiscalizatórias. E aí, eu quero contar a vocês que esse temor é inexistente. porque a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foi criada em 2019. Nós estamos em 2023. Ninguém foi autuado ainda.